O que tem de tão especial nesses cartazes? Dá pra explicar melhor o que eu tenho que fazer? É um trabalho bem... incomum. Cartazes do golinho, ó. E o que tem de tão especial nesses cartazes? Por que alguém pagaria tanta grana neles? Lenda urbana? Beleza. Última coisa, e o pagamento? Tá bom, te ligo quando terminar. Tchau. 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 Tchau.